Olá a todos e bem-vindos a mais uma terça-feira. Hoje eu trago-vos um tutorial de maquilhagem e é uma maquilhagem que eu tenho utilizado nas últimas semanas, duas, três semanas e eu tenho adorado e mostro-vos também como é que eu tenho feito o meu cabelo, portanto, sem mais demoras vamos começar. Eu começo por aplicar um lápis branco na minha pálpebra para fazer com que as sombras durem mais tempo e isto é uma ótima dica se vocês não tiverem o que fazer com o vosso lápis branco pode servir como primer para sombras. Depois vou utilizar a Chocolate Parder Too Faced e são todas estas cores as que eu vou utilizar para fazer esta maquilhagem de olhos. Começo por aplicar a sombra mais clara em toda a pálpebra. e depois aplico a sombra dourada ou assim um champanhe na minha pálpebra móvel. Com a sombra laranja começo a esfumar o côncavo e esta cor é muito bonita para ser uma cor de transição. aplico um pouco de sombra castanha mas não é mais escura é a intermédia no canto externo do olho e isto vai definir o olhar e depois toque a esfumar tudo muito bem. Com o pincel mais pequenino aplico a sombra castanha mais escura outra vez no canto externo do olho e utilizo também uma mistura da sombra roxa apesar de não se montar muito. E mais uma vez esfumar, esfumar e esfumar. Com o próprio dedo vou-te aplicar a sombra dourada champanhe para voltar a dar mais diversidade à cor. Aplico a sombra castanha escura rente à linha das pestanas para que elas fiquem mais definidas. Agora vou aplicar duas bases a primeira é esta da Maybelline na cor 115 e a segunda é esta da Estée Lauder A Professioniste na cor 1N1 Ivory Nude e eu começo por aplicar da Estée Lauder porque ela é um bocadinho rosada demais para mim portanto é por isso que eu misturo as duas. Agora aqui estou a aplicar a Fit Me da Maybelline porque esta já é um bocadinho mais amarelada portanto elas funcionam muito bem as duas juntas. Para finir as sobrancelhas eu utilizo o Archery da Soap & Glory na cor Hot Chocolate e vocês sabem o quanto eu adoro este lápis é muito, muito bom. para cobrir as olheiras vou utilizar o Dermacolor da Creolean a cor D62 e eu adoro este corretor vocês já estão fartos de me ouvir falar sobre isto é mesmo muito bom. Voltando outra vez aos olhos vou aplicar aquela sombra castanha mais escura rente à linha das pestanas inferiores e depois vou esfumar tudo juntando a sombra castanha com a sombra roxa. Para a máscara vou utilizar a Benefit Roller Lash eu adoro esta máscara faz as minhas pestanas mesmo muito bonitas e eu levo o meu tempo a aplicar a máscara aplico desde a raiz trabalho muito bem com a escova portanto é este o meu segredo para ter as minhas pestanas volumosas e compridas que vocês tanto se fartam de elogiar. como segundo corretor de olhares vou utilizar o instant cancilla da Clarin e o Moana cor 0 a 1 light e vocês sabem que eu gosto muito de aplicar esta combinação do da Clarin com o da Clarin e eu faço sempre um triângulo e isto vai fazer com que a zona das olheiras e a zona do olhar fica mais iluminada para bronzes vou utilizar o Solar Powder da Soap & Glory que é fantástico dá um ar muito saudável ao nosso rosto como se fôssemos beijados pelo sol e para blush vou aplicar este da Rimmel na cor 020 Pink Rose para iluminador vou utilizar a sombra iluminadora da paleta da Too Faced que eu acho lindíssima e dá um efeito mesmo muito bonito na panela para batom vou utilizar este gloss da Naked na cor Seasaw e ele faz parte da paleta Naked On The Run e é uma cor muito bonita muito suave que dá para qualquer tipo de look a maquilhagem está feita e agora é a altura de tratar deste ninho de ratos portanto eu vou mostrar-vos o que eu costumo fazer para fazer os meus caracóis e começo por utilizar este primer para cabelo da Bummel & Bubble é o Invisible Oil e ele serve para também proteger dos efeitos do calor dos modeladores e eu gosto mesmo muito dele tem um cheirinho fantástico depois do primer aplicado eu apanho o cabelo e vou dividir isto em secções portanto agora estou a fazer a primeira secção e vou utilizar a minha Curling Wand de Remington Silk que é muito boa vai até aos 230 graus se não me engano bem isto não tem grande ciência eu coloco o cabelo à volta da Curling Wand e deixo durante uns 5 10 segundos depende e o caracol sai feito portanto eu faço-lhe assim um bocadinho aleatoriamente vou escolhendo sítios para encaracolar e é assim que os meus caracol nascem agora vamos para a segunda secção que é do maio e faço o mesmo procedimento tente sempre a enrolar o cabelo para longe do rosto tenham cuidado quando utilizam este tipo de ferramentas para o cabelo porque elas são mesmo muito quentes e a marca que eu tenho no pescoço foi porque eu me queimei com esta Curling Wand portanto aquela marca acho que nunca mais vai sair do meu pescoço este cabelo estava ali um bocado a querer ser rebelde portanto eu dei-lhe mais uma voltinha e ele ficou bem comportado e eu aqui estou a contar a música do No Woman No Cry do Bob Marley porque eu tenho que ter sempre música quando estou a fazer isto ao cabelo porque senão é uma grande seca nesta parte já estou na parte de cima do cabelo ou seja a última secção e é a secção que eu mais gosto de encaracolar não sei porque é a secção que me deixa mais feliz e sentindo mais bonita e é a secção Música Esta é a maquilhagem e o cabelo terminados Eu tenho utilizado isto nestas últimas semanas E é muito fácil de fazer Eu espero muito que tenham gostado E não se esqueçam que quinta-feira temos um novo vídeo Um grande beijinho e até quinta